O pessoal falou assim, pô, na época da Dilma eu pagava R$2,99 a gasolina, R$2,99 a gasolina, né? Vamos fazer a correção desse valor pelo índice GPM, aqui eu tô no site do Banco Central, tá? Então, aí tu bota corrigir o valor da R$6,46, entendeu? Então, tipo, isso pra mim faz todo sentido, né? Tipo, R$3,00, literalmente, R$2,99, em janeiro de 2014, equivalem a R$6,46 hoje, tá? Isso devido à inflação, devido à desvalorização da moeda criada pelo Estado. Mas vamos lá, acho que vamos fazer outras pesquisas, né? Vamos fazer outras pesquisas. Eu quero fazer uma parada aqui que eu já escutei quantas vezes você já escutou algo parecido com isso. Onde o pessoal fala assim, quando meu pai comprou esse terreno valia R$30,00, hoje vale R$300,00. E o cara aqui com o bração pra fora, o cara aqui com o bração pra fora, com aquele golfe rebaixado, tá ligado? Aquele Santana, aquele Santana 2000, tá ligado? Aquele Santana 2000, tem que passar, tá ligado? No quebra-mola o cara tem que botar o carro pro lado e passar assim pra não encostar embaixo, tão rebaixado que é. Mas vamos lá, vamos fazer um cálculo aqui então. Vamos fazer um cálculo aqui então, só pra termos estéticos. Vamos pegar aqui, janeiro de 1995. Janeiro de 1995 pra janeiro de 2023, um valor de R$30,00. R$30,00, R$30,00. Porque quantas vezes vocês já escutaram isso? Quando meu pai comprou aquilo, ele pagou R$10,00. Hoje vale R$100,00. Quando meu pai comprou lá, pagou R$40,00. Hoje vale R$500,00, né? Então, tipo assim, a gente escuta muito, a gente escuta muito isso. Vamos fazer uma correção, isso aqui pessoal, é uma correção de valor. R$30,00 em janeiro de 1995 e R$30,00. E esses R$30,00 hoje, qual seria essa correção nesses 28 anos de inflação gerada pelo Estado com impressão de moeda? Então, olha só. Isso aqui, então, em 1995, se você comprou o seu terreno por apenas R$30,00, tá até na escritura, porque a escritura só atualiza o valor quando você revende ou passa pra outra pessoa, né? Então, na escritura tá R$30,00 e hoje vale R$300,00. Hoje ofereceram R$300,00 no meu terreno. Aí tu fala assim, poxa, irmão, mas tamo junto, né? Até porque R$30,00 em 1995 teriam o mesmo poder de compra que hoje teria R$324,00. Isso é inflação, isso é economia. A economia que a gente vive dentro do Brasil é uma economia inflacionária. A nossa economia sempre tem a tal da inflação. Então, os políticos imprimem dinheiro, desvalorizam a moeda e todo ano, 8%, 9%. 8% ou 9%, 8% ou 9%, e o pobre adora esse negócio, cara. O pobre adora falar, por que eu comprei esse terreno por R$30,00? Hoje me ofereceram R$300,00, ganhei R$270,00 mil. Ganhei R$270,00 mil de lucro. O pobre adora, eu não sei entender, cara, qual que é a fascinação pela inflação que o pobre tem. Tá ligado? Na verdade é tudo falta de conhecimento, na verdade, né? Mas eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu comigo, o que aconteceu comigo agora, tá? Cadê minha tela? Tá aqui. Eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu comigo, tá? Em 2018, em 2018, eu vou botar aqui... Eu podia botar o mês 3, mas vamos botar janeiro. Vamos botar janeiro de 2018 a janeiro de 2023, tá? Eu comprei um terreno por R$3.000,00, R$30.000,00, R$300.000,00. Eu comprei o terreno por R$300.000,00 reais. E esses dias apareceu um cara e falou assim, André, eu te dou R$500,00 pau nele. Eu te dou R$500.000,00 no teu terreno. Olha o André, olha o André com cabeça de bovino gadoso. Caraca, irmão, paguei R$300.000,00, vou vender por R$500.000,00, vou ganhar R$200.000,00. Aí eu falei, pô, vamos ver, até pedi pra imobiliária. Falei, pô, se eu vender meu terreno por R$500.000,00 hoje, quanto é que eu tenho que pagar pra você? R$30.000,00 pra imobiliária. Mas vamos corrigir R$300.000,00 em 5 anos, tá? Olha aqui. Os R$300.000,00 que eu comprei um terreno aqui no centro da cidade com o sonho de fazer minha casa própria em 2018. Os R$300.000,00 que eu comprei aqui, ó, pá, juntei dinheiro 10 anos, fui lá, comprei a porra do meu terreno, paguei no cash, uma em cima da outra, paguei R$300.000,00 pau. E o cara quer comprar de mim por R$500.000,00. E olha a loucura, olha a loucura agora. Olha como a inflação, ela passa um valor ferrado pra gente. Então eu paguei R$300.000,00. Se eu vendesse hoje, pelo valor corrigido, se eu vendesse hoje por R$500.000,00, vamos vender por R$500.000,00 aqui, ó. Pô, eu tô acostumado a falar milhão, né? Eu tô acostumado a falar salário de político, o cara perde a noção. Se eu vendesse por R$500.000,00, aí eu tenho que pagar R$30.000,00 a pau só pra imobiliária. Aí eu tenho que pagar os documentos, né? Ou o cara vai pagar os documentos, tanto faz. Mas olha que loucura. Pra mim empatar o valor... Empatar. Pra mim empatar, eu teria que vender por R$530.000,00. Na verdade, eu teria que vender por R$570.000,00 por aí, né? Eu teria que vender por mais ou menos R$570.000,00. Pra mim pagar a parte da imobiliária. Pagar algum impostinho, a transferência dos documentos. Pra mim ter R$530.000,00 na mão hoje. Só que olha agora, olha agora. Agora vem o pulo do gato. Agora vem a doideira do cacete. E eu falei, pô, cara, quer saber, meu? Eu vou vender essa porra desse terreno. Vou vender essa porra desse terreno que eu paguei R$300.000,00. Vou vender por R$500,00. Então, eu vou, entre aspas, empatar. Vou pegar R$500,00,00. Vou botar em renda fixa. E quer saber, irmão? Foda-se. Mas daí vem um problema, né? Que se eu vender por R$500.000,00. Se eu vender por R$500.000,00. Eu tenho que pagar, sei lá, R$30,00. Pra imobiliária. Aí eu tenho que pagar os impostos. Aí o que acontece? Olha o que acontece agora. O Estado, que é lindo e maravilhoso, ele avalia assim, poxa, você tá vendendo... Você comprou por R$300.000,00 e vendeu por R$470.000,00? Você tá lucrando R$170.000,00 aí, irmão. Você tá lucrando R$170.000,00. Aí você comprou por R$300.000,00. Você tá vendendo por R$470.000,00. Então, não, mas tem inflação. Ou Estado, Estado, Deus, Estado. Mas tem a inflação, né? Se a gente reajustar ali a inflação, na verdade eu estou perdendo o dinheiro vendendo por R$470.000,00. Eu vou falar, não, não, não. Você vai ter que pagar imposto de renda disso aqui. A única maneira de eu escapar do imposto de renda aqui é se eu comprar um outro imóvel com os R$470.000,00. Vocês estão entendendo o que eu ia lhe dizer? Tem como eu não pagar nada de imposto na venda de um imóvel. Em seis meses eu tenho que comprar um outro imóvel. Aí eu não pago nenhum centavo. Mas eu pago para a imobiliária, eu pago as taxas. Então, olha que interessante. Outra coisa interessante. Eu vou mostrar uma outra coisa interessante para vocês. Quando eu comprei esse terreno por R$300.000,00, quando eu comprei esse terreno por R$300.000,00, eu fui lá na imobiliária, fui lá no cartório pagar os documentos, o Estado falou, cara, esse teu terreno não vale R$300.000,00. Esse teu terreno vale R$400.000,00. Claro que eu estou mexendo um pouco os valores, né? O Estado falou assim, não. Olha o que aconteceu. O Estado, ele avaliou que o meu terreno valia quase R$100.000,00. Vamos arredondar para R$100.000,00. Que valia R$100.000,00 a mais do que eu estava comprando. Para mim fazer o quê? Eu tive que pagar os impostos baseados no terreno, no valor que a prefeitura julga que o meu terreno vale. Eu falei, beleza, eu estou comprando por R$300,00. A prefeitura acha que vale R$400,00. Mas a prefeitura compra por R$400,00,00, então? Porque para mim era interessante, né? Porque para mim é interessante. Eu pego, pago R$300,00 para o cara, vendo para a prefeitura por R$400,00. A prefeitura faz o estacionamento, faz o que quiser ali. Não, não, a prefeitura não compra por R$400,00. Mas então como que a prefeitura julga que o meu terreno vale R$400.000,00? Não era esses valores, tá, galera? Mas a prefeitura estava valendo o meu terreno por quase R$100.000,00 a mais do que eu realmente paguei. Só para mim pagar mais impostos. Eu falo, mas como é que vocês avaliam em cima de um valor que vocês acham sendo que vocês não compram por esse valor? Vocês estão entendendo? Então, tipo assim, o pobre, o pobre que eu digo aqui, galera, é o pobre de mentalidade, tá? Quando eu me refiro sempre a pobre aqui no canal, sempre vem a galera que ganha salário mínimo e fica louca comigo. Pobre é o pobre mental aqui. Então vocês estão ligados que quando o Estado vem, ele fala assim, não, isso aqui valeria muito mais, você tem que pagar muito mais imposto sobre o negócio. Aí tu vai lá e explica para os caras, não, vai pagar, não quer, então não vende, irmão, entendeu? Então, tipo assim, pô, o cara me ofereceu 500 pau na brincadeira, e eu falei, pô, se eu vender por 500 mil, eu perco o dinheiro. Mas as pessoas que não entendem de economia, não entendem o que é juros compostos, não entendem o que é inflação, eles acham que eles estão ganhando 200 mil, cara. E aí tu vê pessoas que compraram terreno por 300, há 5 anos atrás, vendendo por 500, no caso, menos do que deveria, achando que ganharam 200 mil quando, na verdade, perderam dinheiro. Entendeu? Então o pessoal adora ver um número, né? O número, o pessoal fala, não, mas no meu tempo a gasolina era 40 centavos, no meu tempo a Coca-Cola era 1 real, hoje é 7, olha o que o Bolsonaro fez, ou sei lá, olha o que o político fez, ou não sei o que lá. Tá ligado? Então tipo assim, pô, a gente precisa começar a educar as pessoas sobre juros compostos, sobre atualização de valores, sobre esse tipo de coisa, cara. Tá ligado? Porque esse conhecimento vai fazer com que muitas coisas mudem dentro do Brasil. Muitas pessoas daqui a pouco deixam de até serem passadas a perna. Entendeu? Porque o cara fala assim, nossa, na escritura daqui é 80 mil, e hoje eles querem me dar 500 mil nesse terreno? Uau, vou ganhar um monte de dinheiro. E aí tu vai atualizar aqueles 80 mil para o valor atual, quanto que deveria de ter de poder de compra aquele valor? e deveria de ter 500 mil. E ele tá vendendo por 400, ele tá perdendo dinheiro, ele não está ganhando dinheiro. Se vocês quiserem, se vocês quiserem ver mais vídeos, mais explicações sobre esse tipo de coisa, galera, me avisem que eu faço os cálculos que a gente pode brincar em cima disso, porque quando eu comecei a aprender esse tipo de coisa, a minha cabeça explodiu. E aí E aí E aí